Você foi o 13º Procurador-Geral de Justiça E quando você assumiu, como é que era a atribuição do promotor de justiça Porque a lei de improbidade administrativa já estava em vigor desde 1992 Quando você assumiu, já existia uma estrutura relativa a isso O que você encontrou e o que você fez nessa área? Bom, é uma oportunidade do resgate histórico, Márcio Eu assumi em janeiro de 1999 Portanto, estava em vigor entre nós a Lei Orgânica Estadual nº 28 de 1982 Uma lei anterior à Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985 Que introduziu o inquérito civil a ser presidido pelo Ministério Público E deu aso à estruturação para as ações civis públicas Anterior à própria Constituição de 1988 E anterior à Lei da Improbidade, que é de 1992 E as atribuições para, vamos chamar tutela coletiva Cidadania, consumidor, meio ambiente Hoje é que está mais fracionado, felizmente Estava em mãos do Procurador-Geral de Justiça Na verdade, o Rio de Janeiro era o único estado que ainda tinha a concentração em mãos do Procurador-Geral Do chefe institucional Isso não era correto, isso não era bom institucionalmente Isso tirava a independência dos membros do MP Então, quando nós assumimos, era um programa institucional proposto Primeiro, de transferir as atribuições para promotores Criando promotores, criando promotorias Antes o funcionamento era por grupo, por delegação do Procurador-Geral Segundo lugar, criar todo um corpo de estrutura Ou seja, não adiantaria nós termos promotorias em todo o estado Se não tivéssemos um apoio estrutural Primeiro, de assessores especializados para atuação Em segundo lugar, um corpo pericial Porque o Ministério Público, na área criminal Ele tem as perícias oficiais O Instituto de Criminal de Carlos Ebros O Instituto Médico Legal Enfim, mas na área... Tem ou deveria ter, né? Bom, ainda com precariedade Mas tem o órgão oficial Só que para a área da tutela Para a área da questão da improbidade Não havia órgão oficial O Ministério Público teria que fazer requisições burocráticas Então era necessário nós termos um corpo de peritos Para atuar em apoio Pelo menos na fase do enquete civil Para o Ministério Público E finalmente, no enquete civil O promotor tinha e tem que oficiar As autoridades, ao prefeito, ao governador Aos secretários de estado E nós íamos depender sempre de ofícios burocráticos Nós tínhamos que ter um dirigente para fazer isso Então, no ano de 2000 Nós conseguimos preparar e aprovar Quer dizer, aprovado pelo órgão especial Luiz Sérgio Viderotti Márcio Klan, que integrava o nosso órgão especial E conseguimos aprovar três projetos Que a Assembleia Legislativa transformou em lei Primeiro, um Transferindo, mudando a lei orgânica Para transferir para promotorias A atribuição do procurador-geral Que ficou restrita a chefe de poder No caso, governador, presidente do Tribunal de Justiça E presidente da Assembleia Legislativa Deixa eu interromper, Santinho Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer, o procurador-geral abriu mão de competência Sim, de atribuição Era um dever institucional Nós não podíamos mais Naquela época, com uma Constituição de 88 Permanecer com essas atribuições Em mãos de uma única pessoa Uma única autoridade Por mais competente que fosse Mas era uma questão, uma luta institucional Então, conseguimos Num pacote de três projetos Primeiro, transferir as atribuições Para promotorias E criar 34 promotorias Em 1º de janeiro de 2001 Do ano de 2001 Segundo, criamos o GAT E por lei, 15 cargos de peritos Nós convidamos em junho de 1999 Numa reunião em Campos Presente o nosso coordenador Cláudio Henrique E muita satisfação de estar aqui E convidamos Foi a última funcionária servidora federal A vir para o MP Autorizado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso Maria José Lopes Araújo Que aqui está presente Ela cartógrafa Veio a convite do MP E está até hoje, meu caro Gussi Fico muito feliz E ela que estruturou Ajudando os promotores Que cuidavam dessa matéria Na época Um projeto de lei Criando 15 Órgãos para peritos E na época Vejo aqui alguns peritos Já da época Tivemos arquitetos Tivemos contadores Tivemos biólogos Cartógrafos E hoje Quero me parecer Que temos mais de 100 peritos À disposição E finalmente Alterando a lei Dos funcionários Numa revisão Uma nova lei Nós criamos os nossos técnicos De notificação E atos intimatórios Que agora foi modificado o nome Para o oficial de justiça Do Ministério Público Além disso Foram criados 480 cargos de assessoramento 120 para procuradores Hoje os técnicos processuais E 360 para os promotores Sendo que Cada promotoria Da área ambiental Da área da cidadania em si Da área do consumidor Enfim, da tutela Teria necessariamente Um seu assessor E me parece com isso O Ministério Público Tem um grande passo Para o enfrentamento Dessa questão